Música Sede Santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Hoje, dia 6 de fevereiro, a igreja celebra São Paulo Miki e seus companheiros mártires, um santo japonês. Vamos conhecer a história desse grande santo, desse grande homem e também dos seus companheiros mártires. Paulo Miki nasceu no Japão em 1549, de uma família de samurais. Seu pai era um militar japonês, militar da descendência, da casta dos samurais, mas era cristão, assim como a sua mãe e todos os seus parentes. E essa evangelização que aconteceu na vida de seus pais foi fruto de um grande santo evangelizador do Oriente, São Francisco Xavier. E assim, logo que começou a crescer, ter discernimento, Paulo achava que ele devia ser sacerdote, que ele devia ser religioso. Via os exemplos dos seus companheiros e seus padres jesuítas, que estavam no Japão naquela época, tinham uma certa amizade e a permissão do imperador do Japão de então, para que pudesse evangelizar. E assim, Paulo foi estudar no colégio jesuíta. Lá aumentou muito mais ainda a sua vontade dele ser sacerdote. Ingressou na ordem jesuíta, mas naquela época não tinha bispo naquela região onde ele estava. E assim, ele se tornou religioso e pregador, mas ainda não era sacerdote. E se tornou um grande pregador, muito se fala da eloquência com que ele falava. Que ele falava de uma forma tão vibrante a respeito da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que por onde ele passava, ele tocava os corações e convertia as pessoas. Quando chegou o bispo naquela região, ele foi ordenado. E olha só, Paulo Miki foi o primeiro japonês ordenado sacerdote no Japão. Havia outros padres japoneses, mas eles haviam sido ordenados em outros países, na Europa e depois voltado para o Japão. Paulo Miki foi o primeiro a ser ordenado no Japão. Pouco tempo se passou e por uma disputa política, o Japão havia invadido a Coreia e quando ele fez isso, rompeu relações com o ocidente. E devido a essa situação, o imperador que antes era amigo dos cristãos, decidiu expulsá-los do país e mais do que expulsá-los, também persegui-los. E assim, o que era a princípio algo tranquilo para se fazer, a evangelização de Paulo Miki e também dos seus companheiros jesuítas, principalmente, se tornou algo terrível. Eles precisavam evangelizar às escondidas. Até que o governador, na região onde ele estava, o descobriu e prendeu, junto com outros vinte e cinco cristãos. Entre eles, não só jesuítas, mas também franciscanos e alguns leigos. Entre esses companheiros de São Paulo estavam alguns jovens de onze, treze, quatorze anos de idade, que não renegaram a fé e decidiram ir às últimas consequências em favor da doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram presos, torturados, foram transportados para uma cidade chamada Nagasaki, que nós já ouvimos falar, conhecemos da Segunda Guerra Mundial, daquela triste história da Segunda Guerra Mundial. Mas lá em Nagasaki, novamente, publicamente, foram humilhados, escarnecidos, escarnecidos, torturados e depois todos os vinte e seis crucificados, inclusive as crianças. Nenhum deles renegou a fé. Morreram martirizados. Assim, todos aqueles companheiros e todos os cristãos do Japão começaram a ser perseguidos de uma forma muito violenta. Tem-se uma estimativa que, naquela época, no Japão, haviam cerca de trezentos mil cristãos. Para aquela época, era uma quantidade grande, era uma quantidade muito grande de cristãos. A evangelização de São Francisco Xavier, de outros grandes santos, de outros grandes padas, inclusive de São Paulo Mique, havia tido sucesso. Foi frutuosa, de fato. E muitos deles morreram nessa perseguição que houve nesse período. Mas muitos guardaram o exemplo de São Paulo Mique e de seus companheiros e, além de alguns escritos, guardaram em seus corações que um dia a igreja voltaria para o Japão. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Essa comunidade cristã ficou escondida e ficou, de uma forma secreta, durante 250 anos, até que o Japão se abriu novamente ao ocidente. E, novamente, os padres puderam ir lá para evangelizar, reconstruir as igrejas e reformar as comunidades. E deixa eu contar uma coisa para você. Essa comunidade cristã ficou no segredo, ficou no seu culto em secreto, durante 250 anos, esperando até que voltassem os padres novamente, sem ter sacerdote, somente com os poucos escritos e com as coisas guardadas em seus corações, que eram passados de boca a ouvido, tomando sempre o exemplo de São Paulo Mique e de seus companheiros, como, de fato, algo a dar-lhes força. Sabe o que eles tinham nos escritos e o que eles falavam um para o outro? Um dia a igreja vai voltar. E como nós vamos reconhecer os padres? Serão homens que não serão casados. Eles terão imagens de uma senhora chamada Maria e eles obedecem ao Papa Sama, como eles chamavam. Esse Sama é uma forma respeitosa de se dirigir a uma pessoa mais velha, que era o Bispo de Roma. E, de fato, depois de 250 anos, os padres voltaram ao Japão, formaram novamente as comunidades e encontraram, próximos a Nagasaki, essa comunidade de cristãos que persistia fiel desde a época de São Paulo Mique. Que coisa bonita essa história, na verdade. E São Paulo Mique, até hoje, é tomado como um grande santo, como um grande exemplo de evangelizador e de um homem persistente na fé, levando a fé até as últimas consequências, dando o seu sangue para que um dia toda a igreja pudesse retornar àquele país. Conhecemos, assim, a história de São Paulo Mique e de seus companheiros mártires. Conhecemos, assim, a história de São Paulo Mique. Que nós possamos tomar em seu exemplo como, de fato, sustentar firmes a fé até as últimas consequências. Nunca renegar nosso Senhor Jesus Cristo e fazer o que fomos chamados a fazer por Deus nesse mundo. Ou seja, ser santos como Deus nos quer santos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui no nosso canal, no YouTube da Desterro FM. E amanhã, nós estaremos juntos novamente, conhecendo a história de mais um santo. Conhecendo os santos. Uma produção Desterro FM.